A floresta de Waipoa, localizada na ilha norte da Nova Zelândia, é famosa por abrigar algumas das maiores e mais antigas árvores do país, incluindo o lendário Kauri, uma espécie de árvore nativa da Nova Zelândia. O que torna esta floresta ainda mais notável é a presença de diversas árvores Kauri que têm nomes inspirados em relógios. Algumas das árvores mais conhecidas incluem Timatua Ingari, que significa pai da floresta e é uma das árvores mais antigas do mundo Itani Mahuta, que é a maior árvore Kauri viva, com mais de 50 metros de altura e uma circunferência de cerca de 13,8 metros. Essas árvores majestosas têm uma importância cultural significativa para os povos maoris da Nova Zelândia, que veem as árvores Kauri como símbolos de conexão com a natureza e ancestrais. A floresta de Waipoa é um local de beleza e esplendor natural, com trilhas para caminhadas que levam os visitantes a encontrar essas árvores impressionantes. A preservação e proteção desta floresta e suas árvores Kauri são de grande importância para a conservação da biodiversidade e da cultura de Nova Zelândia. Por isso, medidas estão sendo tomadas para proteger as árvores Kauri de doenças e pragas que representam uma ameaça a essas maravilhas naturais.